Nós precisamos cada vez mais treinar a nossa habilidade de sentir as pessoas energeticamente. Os nossos olhos cada vez mais vão ser enganados. A gente está com tanta tecnologia, tanta oportunidade, tanto recurso que as pessoas têm para nos enganarem, que os nossos olhos não vão servir mais para medir aquilo que, como veracidade, aquilo que a gente está vendo. É preciso que a gente sinta, porque nós vivemos num mundo que cada vez mais a ilusão está crescendo. Embora os véus estejam caindo, que é o que dizem, a gente está fomentando a criação de novos véus. Aqui mesmo, no mundo digital, a gente vê isso. A gente se ilude quando a pessoa tem um monte de seguidores. A gente se ilude quando a pessoa está aparecendo. Gente, isso tudo pode ser feito, provocado de mil formas para que as pessoas acreditem que aquela pessoa tem aquele potencial. Mas é preciso que você sinta de verdade a energia da pessoa, para que você não caia nas armadilhas que estão sendo colocadas aí, para aqueles que querem crescer da forma mais fácil, que é adquirindo, comprando a felicidade dentro de uma fórmula. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Fica ligado. Obrigado.